Falada a Prefeitura que determinou o fechamento de depósito irregular de reciclagem na cidade de Limeira. A Prefeitura de Limeira realizou uma operação de limpeza compulsória em um imóvel no Jardim Benedita Arruda. O local era usado irregularmente para armazenar, triturar e revender grandes quantidades de material reciclado e já havia recebido diversas notificações e autuações. Em razão das irregularidades, a Secretaria da Fazenda notificou o proprietário para o encerramento imediato das atividades. Devido ao acúmulo de materiais, a Prefeitura usou um trator para fazer a remoção dos recicláveis e colocá-los em caminhões. Foram necessários oito viagens para transportar todo o material. Segundo os fiscais da Prefeitura de Limeira que acompanharam ali os trabalhos, o estabelecimento não tinha alvará de funcionamento e localizava-se em área não permitida pela lei de zoneamento. A determinação para o fechamento foi emitida com base na lei de número 4.578 barra 2010 e caso o proprietário do estabelecimento descumpra a notificação, estará sujeito à multa de equivalente a R$ 872,70. A multa será aplicada em dobro a cada reincidência. Pois é, a gente sabe que diante da dificuldade de muitos que perderam emprego, a reciclagem é uma alternativa. A gente sabe disso. Aqui em Piracicaba não é diferente. Se você pensar agora, o senhor que está aí sentadinho no sofá, né? Um pé para cima, outro pé no chão, assistindo o programa Piracicaba agora. No seu bairro tem uma situação como essa. É muito comum. Cidade de São Pedro, na entrada da cidade tem uma situação como essa. Cidade de São Pedro, hein? Então você tem aqui em Piracicaba situações como você está vendo aqui na cidade de Limeira. Agora, tem que obedecer a legislação vigente, tem que obedecer a lei que exige um certo cuidado com alguns materiais e o alvará de funcionamento. Se você não tiver isso, não adianta. Vai acontecer como aconteceu no estabelecimento na cidade de Limeira. Ele é fechado, ele é lacrado, o material é recolhido pela prefeitura, ele vai ser destinado, creio eu, espero eu, destinado ao caminho correto desse material. E se ele abrir de novo sem o direito, sem estar no direito de abrir com o alvará, vai levar multa de 800 pilas. Isso, a multa, esse valor, Neto, referente ao local inadequado. Depois tem outra multa referente aos riscos ambientais também, né? Sim, sim. Que ele também será notificado, não diz o valor, mas será notificado pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. O que falta realmente é ter uma consciência, porque não podemos negar, né, que muitos desses catadores que vão dia a dia aí revirando, né, a cidade para pegar esse material, é uma geração de emprego. E é também um fator importante que é retirado desse material que por vezes fica jogado na calçada, às vezes não é recolhido, às vezes não é recolhido. Agora, não pode ter o destino que está tendo, quer dizer, ele acumula em um terreno, material, você pode ver que a fiscal aí, ela no momento está olhando até muito perto ali de um material, ela está com uma pinça, né? Provavelmente, exatamente essa foto aí, é um material que não é um material, creio que é um material perigoso que pode poluir, né? Uma pilha, uma bateria, né? Como é que chama aquilo que tem, um ácido, né? Que tem dentro da pilha, isso pode contaminar o lençol freático. Então, é uma série de critérios. Agora, o que eu acho que o governo, federal, estadual e municipal, deveriam, de repente, viabilizar esse trabalho, viabilizar o trabalho das pessoas que vivem da reciclagem, né? Dando cursos, ensinando como armazenar, quais são os materiais que eles podem ou não colocar e, o principal, ajudando na parte burocrática, porque abrir uma empresa é complicado, ter alvará é muito complicado, não é fácil. O senhor aí que tem um, né, um salão de beleza, o senhor tem uma borracharia, o senhor sabe que é complicado, a gente paga muito imposto, paga muito imposto, tem que viabilizar isso, né? E aí